O Distrito Federal está em estado de alerta com o clima. São mais de 100 dias sem chuva e os efeitos da seca ficam cada vez mais severos. Os IPs que trazem cor em meio a baixa umidade do cerrado também servem de aviso. O tempo é de muita seca. A umidade relativa do ar variou nesta segunda-feira entre 20 e 12%, inferior à umidade de regiões desérticas, um clima que traz riscos à saúde. Você tem uma incidência aumentada de infecções das vias aéreas superiores, rinite, sinusite e a própria pneumonia. Porque se você tem algum comprometimento das defesas, você fica predisposto a desenvolver alguma infecção. Nesta época, é importante evitar a prática de atividades ao ar livre no período de 10 da manhã às 5 da tarde, banhos demorados com água quente e muito sabonete e o uso excessivo de ar-condicionado. Seja em casa ou na rua, principalmente quem estiver praticando atividade física deve recorrer sempre a um remédio básico contra qualquer secura. A principal medida é a ingestão de água, em excesso mesmo, tomar 2 a 3 litros de água por dia, porque assim você continua perdendo umidade para o meio ambiente, mas você está repondo água e isso vai combater essa perda para o meio ambiente. Meio ambiente que também sofre. Só neste fim de semana, o Corpo de Bombeiros recebeu 128 avisos de focos de incêndios no Distrito Federal. Foram mais de 6 milhões de metros quadrados de vegetação destruída. A Floresta Nacional de Brasília foi um dos locais atingidos. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta que em agosto foram registradas mais de 10 mil ocorrências de incêndios florestais no Cerrado, atrás somente da Amazônia. E a previsão de trégua para a seca deve demorar mais um pouco. Ela vai acontecer agora na segunda quinzena de setembro, porém mais para o final da segunda quinzena. E a previsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais